Quando eu entrevistei ele, eu perguntei pra ele saber quem que ele achou que seria o destaque desse campeonato. Ele citou seu nome, falando das suas bicicletas, enfim, que seria o diferencial nesse Mundialito. O que você acha disso? Como é que foi pra você ser o maior convictuador? É um privilégio muito grande. Jalmin é um ídolo que a gente tem jogando no Flamengo, showball, parceiraço. A gente vinha até brincando na sexta-feira que a gente era provável de pegar Brasil-Brasil. E ele comentou que o jogo ia ser mais difícil que ele estar em quadra. E graças a Deus ele jogou pra caramba o campeonato, brilhante ele, só que a gente conseguiu sair bem e eu estava inspirado na dina.